E que ela fica safadona quando toma uma bala Deixa de ser santa ativo modo safada Deixa de ser santa ativo modo tarada Toma pirocada e toma a pirocada Toma, toma pirocada e toma, toma pirocada Toma piroca, dois, toma, toma piroca Quer piroca? Então toma, quer pix? Pede pra outro Quer piroca? Então toma, quer pix? Pede pra outro Toma piroca, dois, toma, toma, toma piroca Quer piroca? Então toma, quer pix? Pede pra outro Oi, bebê não ia fuder Na onda do lança, bebê não ia transar Na onda do lança, vai sentando na piroca Na onda vai sentando na piroca Na onda da maconha Tá sentando na piroca, tá indo na onda, tu lança Tá sentando na piroca, tá indo na onda, tu lança Tá sentando na piroca, tá indo na onda, tu lança Fumando meu bag, passada de chefe, eu de Rolex, deu uma condição De Oakland na cara, perfume e exala, ela brisou no brilho, no discordão Tipo Ronaldinho, tô patrão, caputa no ombro, chamando atenção Tipo Ronaldinho, tô patrão, caputa no ombro, chamando atenção Tipo Ronaldinho, tô patrão, caputa no ombro, chamando atenção Tipo Ronaldinho, tô patrão, caputa no ombro, chamando atenção Tipo Ronaldinho, tô patrão, caputa no ombro, chamando atenção Tipo Ronaldinho, tô patrão, caputa no ombro, chamando atenção Gelança, funk, epica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto Peligam!